Ai caramba, que magrim maluco Ai caralho, que mina maluco Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos Nós fazendo a sentada, ou mandando quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu Sei que você gosta muito, fica com a bunda no saco Vai sacar a bunda no saco, fica com a bunda no saco Vai até os autos Kika-kika-kika-kika-budan Kika-kabuda-udan Budan-buda-udana-udana-fuda-num-saco Budan-fuda-num-saco Budan-buda-num-saco Budan-buda-num-saco Ai caramba Caramba, que magrim maluco Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos Nós fazendo a sentada ou mandando o quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu Tem que você gosta muito Kika com a bunda no saco, rasta com a bunda no saco Kika com a bunda no saco, vai até os autores Kika com a bunda no saco Kika com a bunda no saco Tchau, tchau.